O amarelo caiu do céu e já não lembra de nada Linguaruda medita no meio da estrada A cidade da rainha eles carregam no vagão Conhecendo o novo bicho dia sim, dia não Uma, três Que legal Centauros Austrália Júnior, meu caro, falando sozinho Vão achar que você é lunático Ah, que nada, eu não estou estudando a lua Eu estou vendo as estrelas Veja Cruzeiro do sul Escorpião Sagitário Uau Gaja, o que você está fazendo aí ainda? Não sabe que tem que aproveitar a noite para atravessar o deserto? Calma, capitão, já estou indo Gajinha, está indo para onde? Posso com você? Posso? O que está acontecendo? Quem está atrapalhando o sono real, capitão? Rainha, eu estou explicando que se Gaja deixar para buscar a água durante o sol forte do dia Vai virar elefante assado Eu já estava de saída Só parei para ver as estrelas aqui com o Júnior Estrelas? É, o céu do Atacama é perfeito para estudar os astros É nessas horas que não tem dúvidas de que nós, cupins, viemos do espaço Se não abastecemos o trem, não chegaremos nem em Varginha Quanto mais no espaço Capitão, não seja estraga prazeres Está todo mundo vendo as estrelas Ah, deixa eu ver também, deixa, deixa aqui, me dá Calma, Duda Minha luneta Ih, Jaelvis Ai, esses dois Ai, gente Não sei por que essas caras Por causa dessa luneta tão pequena Tem uma bem maior logo ali, ó Um telescópio Perfeito para estudar estrelas E é bem no caminho para buscar água Vou fazer uma visitinha Eu vou com você Eu também Mas se a rainha vai, eu preciso escoltá-la Ei, esperem por mim Alguém precisa cuidar da colônia, Júnior Aproveite seu dia de rejeite, meu filho E não se esqueça de acionar os dispositivos de segurança Tá bom Ai, o céu do deserto é tão bonito Nunca vi tantas estrelinhas Ai Olhe por onde anda, menina Caramba, o que é isso? Tem uma coisa enterrada Parece uma caveira Vocês sabem o que o Betananduá faz numa hora dessas? Não Cava Cava, cava, cava Cava, cava, cava Cava, cava, cava Duda, pare com isso Cava, cava Cava, cava, cava E essa daí travou no modo cava, cava Cava, cava, cava Mas precisamos seguir a jornada Vamos andando, capitão Garça, você fica aí, né? Eu mereço O observatório Não vamos nos demorar, hein, majestade Ah, é só uma visitinha Onde casa? Ninguém? Esta vizinhança está cada vez pior Ei, você! Aqui, lunático Oh, desculpem, pequeninos Eu não os vi entrar Ai, é cupim e esse é o capitão Ah, que honra Eu sou o doutor Teobaldo Flamingo Astrônomo Sabe, sou uma estudiosa dos astros Que ótimo! E você, capitão? A Duda me falou que eu sou gêmeos com a lua em Capricórnio Mas não é horóscopo Nem astrologia É astronomia Trabalho observando as estrelas Ai, as estrelas Querem dar uma olhada no telescópio? Posso mesmo? Claro, majestade O espaço pertence a todos Incrível, soberbo, magnífica Rainha, e a nossa missão? Não podemos demorar Pode se adiantar, capitão Mas é meu dever protegê-la Eu sei me virar Pode seguir viagem Mas... Capitão! Como quiser, majestade Até mais ver, capitão Sim, sim Vamos nessa, Duda Olha, gaja Com licença E isso daqui também Ei! Quem é você? Doutor Oswaldo Flamingo Mas isso não importa O importante é que vocês acharam Justamente os ossos que faltavam Para completar esse Pelagones chilensis Eu, hein, seu Oswaldo? Que bicho é esse? Um parente meu Que viveu aqui na Itália da pedra Jura? É, fofura Enquanto alguns se divertem Olhando o céu Eu desvendo o mundo Olhando o chão Sou arqueólogo E nós somos viajólogos E estamos de partida Tchau, doutor Oswaldo Essa menina sabe fazer um buraco Bem que podia me ajudar Com esse sítio aqui E esse fóssil Não quer sair de jeito nenhum Eu ajudo Minhas linhas de tamando águas Foram feitas pra cavar Ô, Eduarda Cava, cava, cava Estamos indo, hein? Cava, cava, cava Vamos nessa, Duda Cava, cava, cava Tem que pegar água, lembra? Cava, cava, cava Vamos pro lago Pegar água Cava, cava, cava Desisto Tenho mais o que fazer Calma aí, bujudo Aí, capitão Foi mal Eu não olhei pra baixo Sorte a minha Que olhei pra cima Ué? Você não tava com a rainha No observatório? É, estava Mas ela me autorizou Adiantar a missão Aliás, vamos nessa Me dê uma carona E onde está a tamando á? É Ela fez um novo amigo É, a rainha também fez amizade Um flamingo Que só olha pra cima O amigo da Duda também é flamingo Mas esse só olha pra baixo Gaja, olha adiante O lago Vamos pegar logo essa água Diga-me, rainha De onde vem esse interesse pelo espaço? Tem parentes por lá? É mesmo Eu não conheço os meus parentes Mas isso não importa Vamos observar o outro lado do espaço Oh E o que faz uma jovem Tatamando á em um elefante Em pleno Atacama? Ele é meu amigo Viajamos juntos de trem Somos vizinhos de vagão Vizinhos e amigos? O meu vizinho aqui É uma p-p-p-peste Jura? Que noite agradável, teu baldo Adoro esse lugar Se não fosse o flamingo Que mora ao lado Seria perfeito É mesmo? Me conta, me conta O maluco cava buraco O dia inteiro Eu não consigo dormir Depois de trabalhar A noite Ele reclama do som Das minhas escavações Matinais Mas passa a noite inteira Fazendo barulho Com aquele telescópio Ele queria que eu Observasse as estrelas De dia? De que jeito? Não dá pra escavar A noite Como distinguir os fósseis É complicado É complicado Bom, temos água Agora sai daqui logo Exatamente Olha esse Isso não é um fofóssil É uma rocha Em forma de osso Ah, foi mal Ah, o alarme funcionou Deve ser aquele osvaldo Que barulho era essa? Um alarme contra vizinhos Bom educados Eu estava até trabalhando Trabalhando? Seu sujo Estava era jogando lixo No meu observatório Seu observatório? Isso é um suicídio arqueológico Aí, teu baldo Não tem esse aparato, não Olha isso Tome de volta Ei Ah, é pra brincar De jogar osso, é? Como será que estão As meninas, hein? Ai Um ataque Rainha Está tudo bem? Oh, capitão Chega pra esse vizinho intrometido Deixar o teu baldo Observar o céu em paz Ei Ei Quem que tá pegando aí? Ah, é esse aí Que tinha que deixar o osvaldo Cavalho em paz Ei Tudo é ficar quieta Não se mete Calma aí, gente Olha o barraco, minha senhora Esse pescoçudo Me chamou de barraqueira Isso não vai ficar assim, não Silêncio, todo mundo Mas que coisa Que vergonha Majestade Eu não imaginei Que pudesse se envolver Com uma briga tão boba É É mesmo Uma bobagem E você, Eduarda Que se diz paz e amor Botando lenha em briga de vizinhos É Eu E vocês, Flamingos Cada um só querendo saber De olhar o seu lado Olhem adiante, caramba Ah, doutor Vamos Seja nobre e fale Com seu amigo vizinho, tá? Seu Asfalto Esse outro é até parecido com você Olha Eu conheço esse olhar V-V-Você P-P-Pode ser Separados no ninho Meu irmãozinho Naquela tempestade Você sumiu Fui parar num buraco Onde encontrei meu primeiro favócio E eu fiquei sozinho Na companhia das estrelas Poxa, desculpe o mau jeito aí Tudo bem Eu é que peço desculpas Ei, pessoal Já tá amanhecendo Temos que voltar para o trem Ei, Júnior Esses Flamingos São irmãos e cientistas Deobaldo é astrônomo E Oswaldo arqueólogo Interessos tão diferentes, né? Diferentes Mas complementares Os incas, por exemplo Entendiam tudo sobre astros Mas para estudar os incas É preciso cavar Sempre quis estudar os incas Exato Venha Vou te mostrar Umas relíquias incas Que achei por aqui É Esses dois Teve o teu assunto Para matar em dia Hum Pelo jeito Cuidou da colônia direitinho É Acho que sim E o trem Acionou os dispositivos de segurança? É Acho que não Um alarme O trem Júnior, seu lunático Foi mal aí Não fala assim com ele, capitão Junora lunático Junora lunático Vamos logo Junora lunático Junora lunático Tempo de alcançar a nave Junora lunático Junora lunático Caja, cadê a água? Cajinha Ai, ai Meus vizinhos Júnior, seu lunático Júnior, seu lunático Júnior, seu lunático Júnior, seu lunático